A CIDADE NO BRASIL Pena demais, vi três meses e o tormento Esse teu sofrimento eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor Tira daí Você ainda vai me amar Pode fotografar rapaz Eu só não encontrei nada assim Me dá Deixa eu limpar Pera aí Pra trás Pra não cair o celular Que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha No sétimo eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai, mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei Que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa O meu primeiro passo vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia é só tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Não seca o choro e fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei Que eu amo você Meu coração está em festa Eu penso em você E fico até sem jeito E fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direito Me olho no espelho Me olho no espelho Eu sei que ainda está cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção Que eu vou cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar Te abraçar E te ver Enfim Sei que o seu pai Parece meio bobo Quando fala com você Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo Pra te proteger E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz E acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir Da risada de bobeira E cantar até você dormir E quando o sono chegar E quando o sono chegar Eu vou te olhar A noite inteira Feito Só pra me fazer Sorrir Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção Que eu vou cantar Pra você Eu já contei Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar Te abraçar E te ver Enfim E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Já sei de cor Toda canção Que eu vou cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar Te abraçar E te ver Enfim 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 Bem-vindo Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado Toda vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado Toda vida pra te embalar Bem-vindo meu novo ser Cercado de proteção De tanto amor Tanta paz Dentro do meu coração Vem vindo meu novo ser, cercado de proteção De tanto amor, tanta paz, dentro do meu coração É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar É como se eu tivesse esperado toda a vida pra te embalar